Fala galera, aqui que a gente tá falando em Tiki Pra trazer pra vocês galera Mais um vídeo aqui ó, de Só Caminhos 2019 E esse galera, pedindo já vocês Se inscreve no canal, deixa o like de vocês aí Compartilha nas redes sociais, bons amigos Também ó, segue nas redes sociais, ó, tá tudo aí na descrição Galera, no último vídeo Perguntei ali a vocês Se eu permaneço aí na equipe Do Sportsense Aí de Portugal, ou vou para uma outra equipe Tá esperando ali, chega a proposta Para mim, mas só chegou mesmo Ali no quase finalzinho da temporada Meia temporada até o final da temporada Com a equipe do Sportsense Que a gente pode segurar o título da Taça de Portugal, que é a Copa deles lá E também da Liga, a gente foi muito bem A gente só não foi bem ali na Euro Mas o importante também é que a gente fez o nosso objetivo Que era o título e também Vem um extra ali Que foi a Taça galera, a Taça de Portugal E a vaga também Na UEFA de UP Liga, mas não vou Permanecer já ali ó, faz um bom tempo Como é que a gente está fazendo essa série aí com a equipe do Sport Então eu resolvi fazer uma nova série galera Então bora aí fazer uma outra Liga aqui ó Com vocês aqui, então bora ver com a equipe A gente já fez aqui no campeonato inglês Há um tempo atrás Então não galera, não vou ali para o campeonato inglês O espanhol a gente não fez Também o italiano A gente também não fez o italiano galera Tem o francês, mas o francês Eu acho que é melhor não, porque lá só tem mesmo Dois ou três times aí Que são os melhores ali Que a gente Ia ser difícil brigar com eles ali Pelo título Aqui para baixo aqui ó Tem Eu pensei em voltar aqui para o Brasileirão Mas o negócio aqui no Brasileirão Não está atualizado Ainda está com as equipas aí Do ano passado ainda aí Na Liga Então não vou para lá galera Então eu vou aqui ó Vou adicionar aqui o campeonato O campeonato inglês O campeonato italiano E o espanhol galera Vai ser essas três ligas aí ó Para a gente ver aí Qual campeonato a gente vai Então bora ver aqui ó As equipes Aqui no campeonato inglês Dizem a vocês que não vão para o campeonato inglês Tem o italiano Tem o Mila aí Que está em reformulação aí No campeonato italiano Contratou vários brasileiros aí também A equipe do Mila E tem ali o técnico Sidoff A gente pode demitir o Sidoff E ali por o Mila Tem também aqui ó Fiorentina É uma equipe grande lá Do campeonato italiano Mas esses últimos anos aí Vem sumido galera Aqui ó Tem o Roma Roma não Sem chances aí Da gente ir para o Roma Então é uma equipe muito forte Tem aqui ó No Atalanta Também tem uma equipe aí Muito boa Que a gente possa dirigir Tem aqui ó O Cagliari Ali Tem um Que o Verona O Empoli Frosinone É Frosinone ali ó Cálcio ali do campeonato Também aí Genoa Internacional também É outro Que a gente não ia ir Tem aqui a Juventus Tem um Parma Tem uma Santa Dória Sassuro Spau Olásio Tem várias equipes aí ó Que a gente possa começar galera E tem também aqui ó A Série B né No campeonato italiano A gente também Poderia até E aí ó Para a Série B Começar com a equipe aí ó Fraquinha E subir ali para a primeira divisão Galera Ó Eu acho que essa O Palermo hein galera É uma equipe grande aí Que caiu aí Para a segunda divisão Eu acho que vai ser Esse Nossa equipe Para a gente Tentar assumir aí Para a elite Do campeonato italiano Então vai ser aqui ó Esse aqui também Minha decisão Vai ser aqui ó O Palermo aqui Da segunda divisão Do campeonato italiano Então bora salvar aqui ó Por cima aí da nossa equipe Então tá aqui galera Aqui ó Segunda divisão Do campeonato italiano Não tem nada ainda aqui Que não começou o campeonato Tem vários negócios aqui ó Tem aqui nosso primeiro treino E o nosso Observação Ah A gente tem que mandar aí Nosso olheiro Em busca de reforços Daqui a pouco A gente vai ver isso aí Porque a gente primeiramente Temos que ir para Nosso primeiro treino Então bora aqui ó Deixando a todos Esses negócios aqui Aliás galera Não vou adicionar isso agora aqui ó Porque a gente tem pontos aqui Para colocar lá Na nossa academia Então Bora ver aqui ó A gente poderia ir aqui E botar na academia de juniores Vai ser muito importante Porque a gente começar aqui Na segunda divisão Do campeonato italiano A gente pode aqui ó Conseguir vários jogadores aqui Muito bons Da nossa base Porque a gente precisa ir Para essa temporada Então bora aqui ó Primeiramente começar aqui Na nossa academia de juniores Galera Tem Eu vou começar aqui Abrindo já isso aqui ó Aumentar o número de jogadores Aqui ó Que você pode obter ali Na academia Então bora liberar É dois aqui Ainda sobra outro ali Para a gente E aqui Abre aqui para baixo Eu vou aqui Liberar isso aqui ó Então os jogadores aqui ó Os jogadores aqui começam ali ó Com atributos mentais Mais altos Então claro a gente tem que ir Um pouco mais de Pensar ali dos nossos atletas Tem aqui o físico E tem também Habilitados né galera Mas eu acho que a gente não vai conseguir Liberar isso aqui agora E só falta dois Então próximo a gente consegue liberar Agora a gente vai Ah não liberou nada aqui para a gente Então bora fazer o nosso treino Para a gente já ir Já começar aqui com nossos jogadores Então deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ó Interessante para a gente Tem aqui ó Dando aqui As boas-vindas aqui para a gente Aqui ó A equipe Do Palermo ali A diretoria ali do Palermo ali ó Deseja ali ali Um longa e bem sucedida ali ó Carreira através do seu Presidente do Palermo ali ó Viu os seus adeptos Expressaram A sua preocupação Pela contratação de um treinador ali Com tão pouca experiência Eu acho que está errado hein Tem uma experiência ali A gente já passou aí Várias equipes Se ó Se necessário ali Convencê-los de que A escolha certa Para o cargo Então bora mostrar eles ali Que contratou a gente E a gente vai dar certo Bora com o seu acesso Quem sabe o título E subir para a elite E rumo ali ó Brigado pelo título Contra Juventus Internacional E o Mila galera Então bora aqui para baixo Aqui ó Tem várias notícias aqui para a gente E a nossa diretoria aqui ó Já deu aqui ó O Presidente ali Espera que a gente lute pelo título Do campeonato Sim que vai brigar pelo título E quem sabe Eu acho que a gente possa conseguir Galera E aqui ó Tem o nosso próximo adversário aí Do campeonato Aqui ó Italiano ali viu Ah Esse aqui é o nosso Jogos que A gente vai jogar galera E também aqui ó Deixaram aqui a nossa lista Aqui de jogadores Que estão aí Por empréstimo E bora vir aqui ó O que vai vir aqui para a gente Não tem mais nada aqui Para a gente dar uma olhadinha aqui Já tem contratações Rolando isso aí galera Então bora Olha aqui ó Nosso elenco aí para o campeonato Esse aqui vai ser o nosso elenco Mas eu vou mudar de formação Agora Vou jogar aqui uma formação Que a gente jogou Lá na equipe Do Sporting Se deu certo Então bora com ela aqui também Num time do Do palermo Aqui a gente vai Manter aqui ó Nossos dois Laterais Vou manter também aqui Nosso outro laterais Que parcialmente aqui ó Esse aqui vai ser o nosso elenco aí Por enquanto A gente vai conhecer primeiramente Como é que joga aqui Nossos jogadores Se a gente precisar de reforços Ou não Vamos fazer um jogo ali Já por estreia aqui ó Vai ser aqui um amistoso Contra a equipe aqui ó Do Kunzenza Calcio ali Bora ver como é que vai ser aqui Nossa estreia Aí depois a gente vê aí Como é que vai ficar aí O nosso elenco Mas primeiramente Bora fazer um amistoso Testes aí Conhecer aí O nosso elenco Tem aqui ó Já a prévia da parte daí Então já bora aí pro amistoso Contra a equipe Do Kunzenza ali Calcio Que vai ser um jogo aí Bem difícil Porque o jogo aí vai ser Fora de casa Tenta ver aqui ó Tem mais amistosos aí Também E eu vou manter essa formação Agora só vou mudar A nossa tática Aqui ó A nossa tática É Nossa geral Vou manter assim ó Mais estreia aqui Normal é material Do nosso time Ritmo normal também Em criatividade Vou deixar aqui Aventureiro Ataque aqui ó Variado Ambos os franco Remato sempre o que possível Fazer outra passagem De operar laterais Enfrentar a defesa Meu campo defensivo Dura aqui ó A marcação do nosso time E a nossa defesa Aqui ó Recuado aqui na defesa E aqui pra baixo Aqui ó Nosso capitão Nosso batidor de falta Eu vou manter assim Galera Nosso batidor de panela Aqui ó Vai ser aqui O nosso centroavante Aqui ó Nestorovski Então bora pra partida Ali contra a equipe De É um amistoso Galera Já pra gente testar Aqui a nossa equipe A Konzensa Kálsio Vamo que vamo E é isso galera Vamo que vamo aí ó Para esse primeiro tempo Aqui a amistoso Contra a equipe Do Konzensa Ali ó Kálsio Então bora ver Como é que vai ser Aqui a nossa estreia Contra o time dele Tem aqui ó Já é mais amistoso E também Que está rolando aí Também Mas o nosso importante Aqui é o nosso time Contra a equipe Desse ali ó Passamento aqui A gente deu ali ó Três finalizações ali Contra nenhum ali Do time Desde já Temos o lance aqui ó Pela ponta direita Toque na frente Neste horário Cruzamento Olha ó De cabeça Tá lá dentro Tramvizovski 1 a 0 ali ó Contra a equipe Do Konzensa ali Kálsio ali ó Passamento ali Quatro finalizações ali Contra nenhum ali Do time Do Konzensa Kálsio É galera 1 a 0 ali ó Passamento ali Contra a equipe ali Do Kálsio Não tem mais o lance ali Mas vai acabar o primeiro tempo ali ó A gente começa ali Com uma vitória ali Contra o time dele Sem finalizações Contra nenhuma ali Do time Desde já Vou fazer uma mudança aqui ó Vou tirar aqui Faletti aqui Do nosso time É Faletti o nome dele galera Deve ser assim Que isso me pronuncia aí ó César Faletti ali Do campeonato aí Aliás Do time aí do Palermo Galera Vamos fazer uma mudança No ataque Vamos de Não faz essa função Galera Eu pensei que ele fazia Essa função aqui Pelas pontas Tem umas Puskas aqui Ó Puskas faz Deixa eu ver aqui Ele tem um remate ali ó De 58 ali Em finalização galera E aqui ó Ele tem aqui 52 aqui de finalização Então Ele é um pouco melhor Que esse Faletti ali Mas Bora testar agora aqui ó Esse Geoge aqui Puska galera Bora botar ele aqui Na ponta E é só se mudança mesmo aí Bora ver se o nosso ataque ali Melhora um pouco ali Pelas pontas E tem um lance aqui ó Para a equipe ali Aliás galera Da nossa defesa aqui Ali Do nosso time Troca de passe Raja Troca na frente ali Parado Tramsofes Tramsofes Troca pra trás ali ó Totalmente errado Vai sair na cara Do ali Da equipe De aqui ó Roupada de bola É pênalti Pênalti ali ó Para a equipe ali Do Cálcio Ali ó Tem ali o lance ali Baeixo Tô Tá lá dentro Hum Parte do jogo ali ó Tem uma roubada de bola ali Mas depois ali Ele fez a falta ali Num atacante deles ali Então tá ali ó galera Um a um E só tá dando a jeito hein Oito contra um Ele deu uma finalização ali Um golzinho ali Foi a equipe Do Cálcio Então vamos fazer uma mudança aqui ó Tem mais uma mudança aqui Ah não Substituição do time deles Então Também Bora fazer uma substituição Nosso ataque não está indo muito bem Então vamos aqui Eu vou deixar aqui Ele General Faroal Nosso Meu campo Eu vou manter Deixa eu ver aqui ó Nossos dois Voluntes Temos aqui esse Ivaílo Choroshev Aqui galera Deve ser também Então se não Ele temos ele aqui ó O paz ele aqui é de 59 Aqui o paz Do nosso meu campo Já bora ver se a gente tem aqui ó Um pouco menor Esse aqui é defensivo Esse aqui não galera Deixa eu ver outro aqui É Pra meu campo a gente não tem A gente só tem atacante Temos aqui ó Esse outro também Atacante Também não faz aquela função E temos defensores É Não tem muito Muito o que fazer aí Então Vou ter que manter assim Vai ter que pegar aqui ó Reforço aqui Para botar aqui Um lugar desse Choroshev Aqui E defensores Nossos defensores aqui ó Não são muito bons Então bora investir aqui ó Na nossa defesa E um meio ali Para criar jogadas ali Para o nosso time Então bora pro restante do jogo ali Contra a equipe deles Em reta final de jogo ali ó A gente só deu ali A gente deu ali as onze finalizações ali E não conseguimos ali abrir pra cá Contra a equipe deles galera Então Esse aí vai acabar o jogo A gente vai ter que analisar mais aí A nossa equipe Para melhorar aí ó Nossa formação galera Porque Passo de aumento ali Vocês estão vendo ali Que A gente sofreu um gol ali no finalzinho E até mais o lance ali por eles hein Roubada de Póli sim Pensei que ia ter mais o lance ali Para a gente fazer gol Mas não Final de jogo A gente fica ali ó Um a um contra a equipe aí Tu consensas Tá falando do time Deles aqui Não Consensas ali ó Calcio ali do time Deles ali E a gente fica aí no empate E o desempenho aqui ó Dos nossos jogadores Ele foi aqui uma elenca ali ó Foi o país ali do time deles Fez o gol ali É do time deles Ou é do time da gente galera A gente tá conhecendo agora aí O nosso elenco Depois a gente vai ver aí Que É De onde né galera Aqui ó O país ali do time deles Fez ali o gol Aos 50 minutos ali de jogo Contra o nosso time Então tá aí Ele é de maior em campo A esposa A gente ganhou Ele jogou bem Ele jogou bem 11 finalizações Contra 2 deles E aqui ó Nos demais amistosos aí O Mila O Mila ganhou A gente tá ganhando ali A equipe Do internacional Nossa Ele foi o 4 Ali para a equipe Tá lá De aqui para cima Tem as demais equipe Então é isso aí galera Vou ter que finalizar o vídeo Por aqui Então O que eu quero de vocês Sugestões de jogadores Para a gente fazer Contratações E também Se você tiver Até uma formação Que dê aqui ó Para encaixar Aqui no nosso elenco Pode deixar aí ó Nos comentários aí Que eu vou tentar Galera Vamos tentar aqui Vou testar aqui Para ver se A gente consiga aí Esse negócio Também diga aí ó Se você tiver sugestões Aqui Para onde eu reforçar Aqui ó O nosso elenco Né Porque ainda não tem Muita grande A gente só tá ali ó Com 200 Deixa eu ver É A gente só tá ali Com 260 mil A gente só tá com Esse dinheiro aí A gente também pode fazer Outra coisa A gente pode aqui ó Vender alguns jogadores E em busca aí De reforço aí Para o nosso tio O mais caro 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 É nesse Estrofes Que é aqui O nosso Centrovante A gente pode Em busca aí De outros jogadores Aí Para colocar no elenco Tenta ver aqui ó Nosso time B Né galera Nosso time B Aqui ó O mais caro Aqui Ele só tem Se eu gostaria 5 mil É a nossa base A do nosso time B Não é muito caro Só tem também aqui ó Garota aqui ó 18 anos Até os 20 anos Galera É não tem mais velho não Esses são aqui Eu tenho até os 21 Também aqui Esse é o nosso time Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixe a você Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe na rede social E até o próximo vídeo Fui Deixe seu like E até o próximo vídeo